Agora é a hora mais triste A hora que meu cachorrinho Vai pro casa de ter uma facinha O Beluzinho sempre fica na casa da minha sogra Mas como minha sogra vai na viagem Ele vai ficar com a maçona E aí ele vai ficar com a maçona E aí ele vai ficar com a maçona, né? Música Música Gente, a gente vai agora no Cerro Santa Lúcia Que são mais ou menos 20 minutos Pra subir a pé Vamos encarar agora as catas Todo mundo animado Vamos subir Música 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 Bom dia, gente A gente tá indo fazer um passeio hoje E aí fica um passeio bem longe Mas vale muito a pena Pra tirar foto Que esse lugar é maravilhoso No meio da neve, no meio do mar Não tem realmente nada Tem que pegar seu lanche Porque não tem lugar Tem uma parada eu acho que pra comprar coisa, né amor? Então a gente tá indo com o Paulo Que é um brasileiro, né amor? Muito gente boa Que já atendeu a gente da outra vez E aí a gente tá indo agora O nome da empresa dele Lá no Facebook do que é Paulo Santiago Turismo Se vocês falarem que vocês me conhecem Ele vai dar um despotinho, né amor? Olha um despotão E o nome da empresa dele é Turismo Alegre Tem esse site dele? Turismo Alegre Turismo Alegre .com .com Já fica a dica aí Vou deixar tudo no blog Tudo explicado Mas se vocês tiverem dúvida Pode deixar nos comentários aí Que eu acho que vocês Então vambora passear Gente, gostou do céu Muito obrigado Vá mais E a minha cunhada E a minha sandrinha 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 Esse guache de mim E a minha sandrinha E a minha sandrinha E a minha sandrinha E a minha sandrinha É, agora a gente já tá mais ou menos Na metade do caminho E a gente parou tanto Pra tomar um cafezinho E como eu falei A gente tem que parar No meio do caminho Pra levar lanche Porque lá não tem restaurante Não tem nada A gente fez a parada lá E eu comprei isso aqui Que é um pão sueto Tá dizendo que é de parmesão Vou provar aqui Pra ver se é ruim Gente, a gente chegou Numa parte aqui Agora que a gente vai caminhar A pé, óbvio, né? Porque caminhar Não tem como se é de carro Tá feio pra caraca Tem um caminho aqui Deixa eu mostrar pra vocês É um túnel Frio para a caraca Tá frio aí? Tá muito frio E agora a gente vai Ai, a gente vai entrar Naquele escuridão ali Não, fala sério A gente vai entrar naquela escuridão ali Naquela escuridão ali Gente Caraca, cara Bolei agora Não, liga Ai, gente, que frio Liga a lanterra no celular É Graças a Deus Graças a Deus Não tem que ser sujo Não, mas nem tem dia Eu tenho que ir ao monte Não A gente chegou aqui agora No final do túnel Ai a gente fez um negocinho aqui Ai a Branca falou assim Porque a gente nem trouxe dinheiro A gente até que era hoje Sei lá, um camelôzinho Tipo, madureiro Não tem mais Quem tem mais É Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto